Música Nós alcançaremos a sociedade democrática quando enxergarmos as pessoas pelo seu direito de cidadão, pelo seu direito de cidadão. Enquanto a gente essencializar, ah, ela é assim porque é mulher, ele é assim porque ele é homem, ele é assim porque mora na favela, ela é assim porque faz não sei o que lá, gente, enquanto a gente essencializar, enquanto a gente naturalizar as coisas, nós estamos na sociedade democrática. Música Hoje o que nós vamos fazer é para trazer a evidência da mulher em ação, a mulher com sua capacidade de pintar, de criar, de produzir, mas também de ir à luta, conseguir seus... realizar seus sonhos, né? Música Todas as escolas de Osasco, elas vêm tentando mudar. Às vezes não é tão somente o trio gestor, precisa a participação de todos, certo? Da comunidade, da interação de todo mundo e da participação da Secretaria de Educação também. Porque hoje as escolas estão passando dificuldades na reposição de professores por faltas existentes. Música A gente não vem para a escola para ficar tudo igualzinho, todo mundo igualzinho. Quando a escola trata a gente assim, tudo igual, a gente espera sair da escola para poder ser diferente na vida. O Gal, ele está sendo muito importante na nossa escola. É um apoio que eles estão dando para o nosso bairro. Não são mães de alunos, é pessoas que têm um trabalho aqui direto e indiretamente aqui na escola de artesanato, queriam essas aulas de ginástica e agora está no boca a boca, uma está trazendo a outra. Música Música Eu tenho a vivência do futsal, mas não como competição, e sim como modo de inclusão. Música É gratificante, porque eu tinha tanta vontade de fazer a maçã do amor e pedi uma vez para alguém me ensinar e não quis ensinar. Então, eu acho bom você dividir o que você tem, os conhecimentos com as pessoas. Igual, eu via algumas aqui falar, que bom que eu aprendi, não sabia, que isso daí nunca tinha visto. Então, isso é muito gostoso da gente ouvir, né? A gente se sente feliz, né? Dividir o que a gente tem. Música Conversa vai, conversa vai, dentro do táxi e tal, e me convidaram para participar, que até então eu chegava lá e às vezes ficava dentro do táxi ou vinha embora e voltava depois esperando acabar. Porque não participaram, né? Porque não participaram. E aí, eu aceitei o convite, participei, gostei e para mim está sendo uma felicidade poder passar esse conhecimento para outras pessoas que estão interessadas em aprender. Música Música A intenção é que vocês pensem aí, né? Então, lembrando, mobilização social tem que ser um objetivo comum. O que seria interessante a gente propor, né? E aí vai ser levado lá para a Assembleia depois do lanche. A gente propor como uma ação comum para que todos os conselhos trabalhem em torno disso. Respeito, compreenda. Amanhã o idoso será você. Porque a democratização do acesso tem um pressuposto que para nós está escrito e garantido na Constituição, que é exatamente educação como direito de todos e dever do Estado, em primeiro lugar, e da família em seguida, para saber que essa ação é uma ação combinada. Música Música Através da festa cidadã que teve, foi aí que a gente teve a oportunidade de estar conhecendo o artesã Janice, que é essa que está aqui hoje. Então, assim, quando nós fizemos a leitura de mundo, a gente viu quantos talentos que a gente tem na nossa comunidade, que a gente até então não sabia, né? Eu partindo do Gal que a gente conheceu tudo isso. Música 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 Eu aprendi como mexer num mix, como fazer um programa de rádio, como fazer o texto, essas coisas. Primeiro desafio da Tô Brasília, transformar as escolas quebradas que nós temos em espaços educativos, onde a criança tem que ter espaço. Música É uma oportunidade de verificar e entender o funcionamento da rádio, para se no futuro tiver vontade, é uma profissão. Música Eu acho que eu passo a comunidade a ter mais união, se conhecer melhor, aprender a participar mais e passar isso para frente também, né? Poder atrair mais pessoas para estar vindo também. Música É uma oportunidade de eu fazer pela minha comunidade o que eu gostaria que ela fosse. Sabe, eu quero morar num lugar melhor, num lugar lindo, num lugar lindo. É uma oportunidade que eu tenho de construir isso, de ajudar a tornar isso realidade. A partir dessa relação eu construo o nosso currículo, não é um currículo que vem de cima para baixo, é um currículo que nasce de baixo para cima. Ou seja, do chão da escola, do chão da comunidade, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, portanto, da nossa curiosidade. Música 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 Música